Quem, meu Deus, quem tá completando 100 mil inscritos no YouTube? É ele, Rafa. Rafa, queria não somente te parabenizar, mas te agradecer por você postar as minhas coisas, apoiar sempre o meu trabalho, postar também de outras cantoras que são maravilhosas, não somente aqui no Brasil, mas no mundo. Por ser um canal de música de qualidade, em que você complete não somente 500 mil, mas 1 milhão, 2 milhões, 6 milhões, e espero sempre estar no meio dessas divas que você posta aí. Obrigada, amo você, obrigada pelo carinho de sempre, e parabéns mais uma vez. Um beijo da sua amiga, Vanessa Jackson. Vem logo me dizer que aos poucos vão morrer sem teu amor. Vem, quem vai trazer você?